Esse ano eu cheguei dia 27 de janeiro aqui no clube e hoje dia 11 de dezembro eu vou estar para o Japão. Primeira vez que é quase um ano que eu fiquei aqui, mas ano passado eu fiquei quatro meses. Esse ano é a primeira vez que é quase um ano que eu fiquei aqui. Esse ano eu aprendi mais fisicamente, parti da academia, ganhei força. Para mim esse ano mais importante é mais isso. E eu consegui força dentro de campo, movimentação, pisar na área, finalização. Então, aprendi bastante. Professor Nogueira, Leandro e Rodrigão ensinaram muito para mim. Para mim esse ano tem ainda por causa da Covid, mas fui bem. E ano que vem eu vou estar aqui. Eu quero mais, mais, quero voltar mais forte. E vou ficar com família, com Natal, ano novo. Eu vou estar em fevereiro. Quero ficar mais forte. E vai ser um bom ano para mim e o clube também. E o mais importante é esse ano. É a primeira vez que eu assino um contrato de profissional. Eu estou muito feliz. Minha família, meu amigo, todo mundo está feliz. Ano novo tem que ser mais forte. O profissional é mais nível alto. Eu quero mais rápido que chegar a esse nível. E estou pensando que eu quero o melhor jogador. Só isso. Obrigado. Estou muito feliz. Foi um prazer muito grande estar treinando aulas dele, jogando. Eu cheguei aqui em setembro. E desde então comecei a fazer amizade com ele. Com todo mundo do elenco. E ele é um cara fora do normal. Muita humildade, muita dedicação nos trabalhos dele. É isso aí. Agora ele vai para casa, um que vem de volta. E vai deixar saudade. Todo mundo gosta do Brasil. Feliz ano novo. Todo mundo gosta do Brasil. Feliz Natal. Ano novo, japonês, todo mundo fala assim. Akeemashite omedetou gozaimasu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.